Boa tarde. Boa tarde, Ruth. Bom que você veio. Tava mesmo querendo levar um papo com você. Pode ser agora, amanhã, quando você quiser. Agora. Pra mim, perfeito. É bom que a Raquel esteja aqui, assim fica tudo esclarecido pra não haver nenhum mal-entendido entre nós. É sempre bom a gente saber a verdade. Você não acha melhor deixar isso pra outro dia? Agora. Muito bem. Agora. Vamos deixar isso pra outra hora? Eu tô tão abalada com tudo que aconteceu. Não, meu bem. Hoje é melhor. Fala, Ruth. Quando a Raquel me disse que ia casar com você, quer dizer, que apesar de ter prometido continuava a se passar por mim, eu fiquei muito surpresa, Marcos. Eu não sei qual foi a história que ela contou, mas certamente é bem diferente da que o Tonho da Lua conta. Tudo bem. O que esse maluco tem a ver comigo e com a Raquel? Ele não é maluco. Você diz que ele fez comentários? Ele é meu amigo. Sabia que nós estávamos namorando. Uma noite encontra a Raquel no seu carro. Oh, meu amor. Fala pra ela que a gente se ama. que aconteceu, que ninguém tem culpa de nada. Meu Deus do céu, eu errei, mas quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Se eu fiz isso foi porque eu te amo, eu não queria te perder. Eu sei, amor. Pronto. Já estou de volta. Vamos sentar. Então, seu Marcos. Minha mãe vem amanhã sem falta. Ah, muito bem. O prazer vai ser nosso. O que você está querendo com isso, hein, Ruth? Já não basta o Marcos dizer que me ama, que me perdoa, não? Você quer se humilhar mais? É? Ah, me desculpe, Marcos. Eu acho uma bobagem continuar com essa conversa. Você entendeu? Entendi. Então, sabe, vocês já aprenderam da lua? Não, não sei, não vi. Eu estava no mar. É seu amante, esse homem é solto por aí. É perigoso, ele precisava ser internado. O povo de Pontal não pensa assim. Ele está cada dia mais violento. Ele nunca fez mal a ninguém. Boa coisa, você não deve ter aprontado para ele. Com licença. Eu não faço nada com ele, só brinco com o da lua. Só. Vamos dar uma volta na cidade? Vamos. Rosane, a Dona se acusou. Foi ela que avisou o prefeito. Meu Deus, o doutor Vigilio vai ficar uma fera. Mas o que acontece é que ele tem que saber. Bom, telefonar para ele, então. Eu já telefonei, ele não está no Rio. Ele foi para a fazenda. Afinal, nem conversei direito com a Ruth, né? Ah, mas eu já falei com ela lá. Eu disse que entendeu o seu assunto encerrado. Então, melhor assim. É, claro. Agora só falta marcar a data. Ah, isso fica por sua conta. Fim do mês. Nossa, que pressa, mas assim não vai dar tempo de nada. Dá tempo, sim, senhora. Amanhã você combina tudo com a minha mão. Onde é que você quer morar? Prefere casa ou apartamento? Ah, não sei, em qualquer lugar. Você que sabe. Nem seja com você, para mim em qualquer lugar serve. Mentiroso. Eu prefiro uma casa. Grande. Com garagem. Trata de aprender a guiar, porque eu vou te dar um carro. Um carro? Um carro. Ai, Marcos, isso parece um sonho. Para mim também. O que você vê em mim, hein? Eu sou pobre, feia. Negativo. A mulher é rica, bonita, deve ter tudo. Para mim, não. Aposto que ela deve ter ficado morrendo de hoje, né? De jeito nenhum. Tanto não ficou, que continua frequentando minha casa. Será? Certeza. Vocês vão ser a amiga, você vai ver. Tudo bem. Tanto não ficou,